Em qualquer rua, Palestina e Istambul Você vai e pergunta, vou bem, você também Então tá no berço da moradia Uma luz meio-dia, você com fome de amor Me pergunta, vamos amar e eu vou Fui-me embora, fui ver, Aura, amor, Caetano Uma legião, a raiz tibetânica Ela era profeta num dom tibetânica Dançava como uma índia, uma índia tibetânica Era o verde que dava saudade Diva amor Segredo vem cá, princesa Bússola da tarde, pirada Vaidade me excita, me engole e me enche de ar Vou bem, você também, vamos amar Uma legião, a raiz tibetânica Ela era profeta num dom tibetânica Dançava como uma índia, uma índia tibetânica 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 Vejo aqui se tiver que ser pra ela morena Ou então fogo nessa lenha Deixo e passo num contra-voz Um contra-baixo, um contra-dom Desço na tua escala, tropece, caio E rio pro que vier Se eu rio, tua boca já abre um sorriso De canto danço uma ciranda Teu corpo é o agora cigana Tuas veias, pulsão, order pack É o risco no chão, é uma valsa Na métrica do compasso São as águas de um rio É meu riso emanando luz Pro teu É cada lugar tem uma história e uma viagem Algo pra te fazer ficar Em cada corpo tem a mania Tem o veneno, tem a posse, algo e uma textura Que te faz sentir o mudar Se eu rio, tua boca já abre um sorriso De canto danço uma ciranda Tuas veias, pulsão, order pack É o risco no chão, é uma valsa Na métrica do compasso São as águas de um rio É meu riso emanando luz Mas se eu rio, tua boca já abre um sorriso De canto danço uma ciranda Teu corpo é o agora cigana Tuas veias, pulsão, order pack É o risco no chão, é uma valsa Na métrica do compasso São as águas de um rio É meu riso emanando luz Pro teu Se eu rio, se eu rio, tua A pedra do meu anel Ele é mais do que o sol Pro teu Se eu rio, se eu rio, tua A pedra do meu anel Ele é mais do que o sol Cirandero, cirandero, ó A pedra do teu anel Ele é mais do que o sol Cirandero, cirandero, ó A pedra do teu anel Ele é mais do que o sol Rajada De sombra e de luz Que vem da sala Pra obuscar o meu olhar Se te ter significa me encontrar Eu sou as profundezas do mar Que vejo em ti Sereia Você despertou As águas de mim Rainha do tempo Que me leva Ao existir de todos nós Vem, navega nas ondas Do meu caminhar Te abraço e te uso Como uma pússola Piratas dentro da lei Piratas dentro da lei Entra na roda morena Deixa teu corpo rodar Se solta e seja foda Deixa todo mundo girar Entra na roda morena Deixa teu corpo rodar Se solta e seja foda Deixa todo mundo girar Vem, navega nas ondas Do meu caminhar Te abraço e te uso Como uma pússola Piratas dentro da lei Vem, navega nas ondas Do meu caminhar Te abraço e te uso Como uma pússola Piratas dentro da lei Piratas dentro da lei Piratas dentro da lei Piratas dentro da lei Como chegar, eu não sei Há tantos mistérios em cada traço que passei E eu pergunto pro universo quem sou eu E ele responde Ai meu Deus e eu O que fazer com os pés exaustos Eu caminho, caminho e não chego ao palco O minha mãe sempre foi tão difícil Chegar onde quero Eu já não sei se tô a favor ou contra a maré Desmaré como é que faço pra esse povo Me ouvir Eu meto pé Eu insisto nessa bobagem aqui Desmaré como é que faço pra esse povo Me ouvir Eu meto pé Eu insisto nessa bobagem aqui Se eu tentar um baião Será que dá? Se eu tentar um forró Será? Se eu tentar um funk Trabalhado em uma frase só Se eu tentar um baião Será que dá? Se eu tentar um forró Será? Se eu tentar um funk Trabalhado em uma frase só Vou caminhando e um dia eu acho A maneira de fazer esse povo cantar Essas ondas do mar que quando senti Me conto o segredo pra eu não desistir Desmaré como é que faço pra esse povo me ouvir Eu meto o pé, eu insisto nessa bobagem aqui Desmaré como é que faço pra esse povo me ouvir Eu meto o pé, eu insisto nessa bobagem aqui Se eu tentar um baião, será que dá? Se eu tentar um forró, será? Se eu tentar um funk, trabalhar de uma frase só Se eu tentar um baião, será que dá? Se eu tentar um forró, será? Se eu tentar um funk, trabalhar de uma frase só Desmaré 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 Das montanhas nos vales Saiu o mar profana Que profetizava tudo e tudo Eram os meus pares Ela nem acreditava Como eu chegar até ali Com o peito cheio de ar Me disse o que os índios dizem por aí Eu vou dançar A dança do mundo Vou celebrar Os corpos de vida Tô vendo Camila, Sofia, Fernanda Que pena Ficaram por lá Antes que eu adivinhasse Disse que meu DNA Continha parte de boss e de rock Apesar de pesar A identificação a cai Que jogo é esse? Perguntei Era tão intenso Era um frego sem cair Eu vou dançar A dança do mundo Vou celebrar Os corpos de vida Tô vendo Camila, Sofia, Fernanda Que pena Ficaram por lá Abram alas pro novo Abram alas pro amor Abram alas pro novo 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 Eu vou dançar a dança do mundo, vou celebrar os palmos de mila, Tô vendo Camila, Sofia, Fernanda, Quimena, pegar o pular. Eu vou dançar a dança do mundo, vou celebrar os palmos de mila, Tô vendo Camila, Sofia, Fernanda, Quimena, pegar o pular. Tô vendo Camila, Sofia, Fernanda, Quimena, pegar o pular. Tô vendo Camila, Sofia, Fernanda, Quimena, pegar o pular. Tô vendo Camila, Sofia, Fernanda, Quimena, pegar o pular. No coração da América Há uma estrela para dali Na superfície, no centro da terra Refazendo o mundo Eis que vem Maria, Eis que vem Eis que vem Maria, Eis que vem Eis que vem Maria, Eis que vem Eis que vem Maria Toda branquinha, branquinha, branquinha É a nega, mas nega, neguinha Maria apareceu, aparecida, apareceu Nessa estrela E ela por ser mulher Não podia dizer Que era maior que os homens E que era você Virou Índia Maria, Eis que virou Virou Índia Maria, equilibrou Virou Índia Maria, Eis que virou Virou Índia Maria Toda branquinha, branquinha, branquinha É a nega, mas nega, neguinha Maria apareceu, aparecida, apareceu Toda branquinha, branquinha Toda branquinha, branquinha Maria, dessa estrela É, o vento soprou manhã A rede me balança, é ação Uma paixão guardiã Que silencia os beijos dessa cidade É quase a minha namora O carinho vem do balanço que invade Ah, a minha namora O corpo que sinto é desse espaço Meu coração É um pedaço do céu É um pedaço do céu Meu coração É um pedaço do céu É um pedaço de nós É, o vento soprou manhã A rede me balança, é ação Uma paixão guardiã Que silencia os beijos dessa cidade É quase a minha namorada O carinho vem do balanço que invade É um pedaço do céu É um pedaço do céu Meu coração É um pedaço do céu É um pedaço É um pedaço do céu Meu coração É um pedaço do céu É um pedaço de nós Fui andando nesse rio Esse rio era bem mais Que um simples reflexo Era a cor da alma De quem faz Amar o meu amor Amar o meu amor E jamais sentir a dor Acumulada Nesse meu coração Há mistérios Que nem a alma consegue entender Há mistérios Há mistérios Um pedaço colado no teu braço Invernos, ferões e primaveras Invernos, ferões e primaveras Fui andando nessa praça Como se estivesse no mar Sentir um relâmpago voltar Pra minha sala de estar Cadê o som da gaivota? Voa, voa Há sempre mais Há tantos oblíquos em boca Tão eruditas Falam sempre em voar Quais mensagens no sofá Mas quem diz Que o que é certo É certo É cada um Ou cada um Sob imensas abertas Há tantos oblíquos em boca Tão eruditas Falam sempre em voar Mas nem saem do sofá Mas quem diz Que o que é certo É certo É cada um Por cada um Sob imensas abertas Tequila 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 Amém. É, princesa, o que te faz dançar no escuro E no teu sussurro eu acho a coragem canto pra ti Pra encontrar também E se eu já desisti do amor Ainda acho que te cabe tão bem Ver os olhos de um outro alguém brilhar E depois se afastar Por não saber se controlar Mas aqui dentro eu ainda sinto A falta da dança do corpo da alma Malabares, as fitas da calma Quando surge a valsa Cê me beija, é sobre sexo, é mais nada Nos teus seios o que transpira é minha valsa Quando aclamo por paz Como anda por aí Como vai você Eu ando pedindo pro céu Um botão de replay Pra quando eu sentir A falta da dança do corpo da alma Malabares, as fitas da calma Quando surge a valsa Cê me beija, é sobre sexo, é mais nada Nos teus seios o que transpira é minha valsa Quando aclamo por paz Por paz, por paz Por paz, 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 paz? Lá, 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 lá Fui nesse vai, quem nesse vai vem de outrora Mostrar tua máscara escondida no corpo de angústia Que fazes de mim? Procurei entender você Procurei saber também E descobri Que foges de mim Vá embora, aranha pirata Não volte outra hora Não sei de amar você Que nem quer saber Do meu amor que chora Vou procurar Letícia e talvez Priscila Não sou boneco de atila Não vou me desfazer É mulher Quem poderia imaginar Que eu deixaria de amar Lalaia Pois é mulher Os fatos são E preparo sem olhar Minha saída de te querer Pra mim Vá embora Aranha pirata Não volte outra hora Cancei de amar você E nem quer saber Do meu amor que chora Vou procurar Letícia e talvez Priscila Não sou boneco de atila Vou me desfazer Vou me desfazer A CIDADE NO BRASIL Nunca vi um bar com a vela voar, você já viu Nunca mais vi ninguém flutuar nesse rio Ai meu Deus, é sorte ou azar Vamos rezar pra quem quiser descer Quem é ela, linda mas linda mulher Pensei em perguntar como vai você Numa praia do rio Numa praia do rio Numa praia do rio Numa praia do rio Nunca vi um bar com a vela voar, nunca mais vi ninguém flutuar nesse rio Ai meu Deus, é sorte ou azar Vamos rezar pra quem quiser descer Quem é ela, linda mas linda mulher Pensei em perguntar como vai você Numa praia do rio Numa praia do rio Numa praia do rio Quem é que vai apostar num coração Que tem maior competição que um bloco né Um carnaval 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 Uma praia do rio 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 Um abraço Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto